Sabe por que os seus conteúdos são criticados? Não é porque são ruins, nem porque você não sabe falar. É que porque os conteúdos que você posta, chama a atenção dos críticos de plantão. Então, quando acontecer isso, você não fica brabo. E por isso que eu te digo, não fica brabo comigo, bebê. Apenas curte, comenta e compartilha o conteúdo que eu posto aqui na FoiU. Porque os meus conteúdos não te deixam triste, assim feliz. Meus conteúdos te deixam feliz. Quando acontecer isso, que alguém criticar a sua maneira de pensar, falar ou agir, muito menos você vai retribuir na mesma forma. Como, Wilson? Criticando, falando coisas que vai agradar? Não. Fique feliz porque se a pessoa chega no teu conteúdo, ela critica, até mesmo ela comenta, é porque ela se sente feliz com aquilo que você posta. Fica a dica nessa noite.